Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark. Galera, estamos eu, meu personagem. Hoje nós vamos tentar ir atrás de uma águia de torpor. Como assim, metralha? Eu tenho aqui um Trike, tem esse piteiro de raio, tá? Ele ajuda bastante no torpor. Só que, quando você tem um que dá torpor mesmo igual o Trike aqui, vocês podem ver. Deixa eu ver aqui, pra vocês verem aqui. Olha lá. No caso, é um domador. Deixa eu ver aqui. Olha lá o compartamento passivo, deixa eu ver aqui certinho. Espera aí, inventário. Não é pra bater nele não, cara. Olha lá, de Poison. Elemental, Poison, Trike. Então a gente vai atrás de um elemental de Poison, mas uma águia, galera. Porque a águia vai me ajudar muito na domesticação de outros bichos, tá? Porque esse piteiro aqui, ele tá bom. Mas, precisamos de um bicho melhor. Porque, por exemplo, eu bato aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Os bichos elementais eu acho bem bacana por causa disso aqui, ó. Quer ver? Ah, já matou. Mas, no caso, se for um bicho, assim, mais forte, ele deita e já era. E eu já tinha visto essa águia em off, tá? Pra quê? Porque eu não queria ficar, tipo, procurando bicho, né? Não é o metralha, tá procurando bicho, não sabe onde é que tá. Então eu resolvi já estar procurando. Eu vou aumentar o dano dessa criança. E bora pro vídeo, galera. Vamos lá. Meta, 150 likes. Então tamo junto, é nóis. E vamos lá. Cara, é agora, hein? Meu Deus. Pior que essa águia aqui, galera. Ela deu dois tapas. Dois tapas num bicho ali, num Rex Alpha. E deitou o Rex Alpha. Caraca! Olha o meu torpor pra onde for, cara. Caraca, velho. Vamos ver. Caiu já? Caiu, cara. Caiu. Então ela não é level alto, não, velho. Deve ser level baixo. Olha os dragão Rex ali, cara. O que que essa águia tá comendo, cara? É, vamos esperar domar, galera. Ah, ele é level baixo também, por isso. Galera, o que que eu queria falar pra vocês? Tá vendo aquele dragão ali, ó? Dragão de Rex. Mas ele também é domesticável, tá? Dá pra você tá domesticando. Só que ele é passivo. Quando assim passivo, ele não ataca. Se você atacar ele, ele não te ataca. Pelo menos não é pra atacar, cara. Não é pra atacar, pelo amor de Deus, né? Não vai querer atacar justo no vídeo aqui, cara. Deixa eu ver. Vou, vou... Vou tentar... Vou tentar trazer ele pro outro lado. Vamos lá. Olha lá, ele não ataca, ó. Olha lá, ataquei ele. Olha lá, ele foge. Ele foge e não voa também. Isso que eu acho incrível. Ele... O que aconteceu aqui, cara? Olha lá, ele desmaiou, ó. Ele tá inconsciente, ó. Quando ele fica assim parado, quer dizer que é como se ele tivesse tido torpor. Só que eu não sei que alimento que dá pra ele, tá? Deixa eu pegar aqui. Caraca, velho. Tu não vai comer, não? Deixa eu subir um pouco o torpor dela aqui, cara. Bom, vamos lá, vamos. Oxe, não vai domesticar mesmo, não, cara? Quero pegar uma Thumb aqui, cara. Eu gosto de pegar Thumb assim que eu acho bem bacana, sabe? Olha lá. Ô, meu. Caraca, velho. Vai demorar demais, velho. Quando eu digo vai demorar demais, porque vocês viram quanto tempo ela demorou pra comer uma carne, velho. Deixa eu ver se tem narcótico aqui. Tem narcótico. Vou colocar os narcóticos nela aqui. O que é isso aqui, cara? Diga, diagrama elemental. Cursair de agente. Consumere. Sei lá, cara. O que é isso aqui? Blue e cristal. Dino, DNA. Green cristal, orange cristal. Precisa de 100 de cada cristal. E o DNA de 5 dinos pra fazer essa águia ficar violenta. É isso? E ela tá com 0% de domesticação na eficácia. Você é louco, velho. Cara, pensa numa aguinha que vai demorar pra domesticar, cara. Deixa eu dar uma geralzinha aqui por lá. Pelas redondezas. Tem uma caverna atrás da gente, é isso? É isso mesmo. Não, não. Depois a gente vai dar um rolê aí pelas cavernas, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá louco, hein, carinha? Tu tem que comer logo, mano. Deixa eu ver se não tem nenhum dino perigoso aqui por cima. Que às vezes você tá aqui domesticando, meus amigos. O que que acontece? Caiu o dino lá de cima. Ai, coisa linda. Um tatuzinho aqui, cara. E essa águia vai ser muito útil, cara. Eu preciso até ver o que precisa pra fazer a cela dela. Deixa eu ver. Eu acho que é só... Eu acho que é só... É só na... Célula de Triceratops. É só no coisa mesmo. Aumentar o dano. Aumentar a minha vida. Oxigênio. Vou aumentar um tanto. Beleza. Máximo survival. Chegamos no nosso máximo, galera. Mano... Ô, águia. Tu não vai comer, não, cara? Tu não tava com fome? E aí? Como é que nós faz? Já que tá zero de eficácia ali, cara... Dá uma olhada ali, ó. Vou dar uma mordidinha nela aqui. Sobe lá. Tá zero, ó. Vocês podem ver. Tá zero a domesticação ali. Automaticamente não vai subir nada de eficácia, nada. Entendeu? Eu acho que... Isso daí é... Coisa, cara. Sei lá, mano. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tô só... Eu tô pesquisando aqui no Dododex, cara. Tô pesquisando aqui no Dododex. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, cara. Não! 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 Nossa! Eu apertei o botão errado, cara. Você é louco? Eu ia caindo lá embaixo, meu jovem. Eu ia caindo lá embaixo. A gente ia caindo. Não ia dar nem nega. Cara, eu vou fazer o seguinte, velho. Será que se eu for buscar... Se eu for... Se eu for buscar... A cela... Eu vou dar uma mordida. E vou lá... Vou lá... Vou lá pegar... Vou fazer a cela. Vou fazer a cela. Vou arriscar. Porque eu ficar parado ali, galera, não vai render o gameplay, tá ligado? Aí eu chego aqui e o dragão tá atacando a minha base. Deixa eu ver aqui. Cadê o dragão? O dragão não tá aqui perto. Então vamos descer aqui. Cadê? É do outro lado aqui, cara. Vamos lá. Vamos tentar a sorte aqui. Eu nem sei o que dá pra fazer. Vai, vai, vai. Abre, 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 cara. Eu não posso demorar, não. Deixa eu ver o que precisa pra fazer as celas. Cela... Rex... Cela de Quetzal... Cela de Alossauro... Cela de Ecos... Oxi, cadê a cela, cara? Eu tinha prendido, cara, Argentavis. Eu acho que eu tinha. Ah, cela Argentavis Alpha. Põe Argentavis... Não sei o que. Pode ser fabricado aonde, cara? Eu quero só saber onde é que é fabricado, mano. Será que... Ah, nossa. Será que eu tô marcando, cara? E é aqui que é fabricado essa bosta aí? Ah, é aqui, cara. Cela de Argentavis. Couro, fibra e quitina. Ah, de qualquer jeito eu ia ter que vir buscar aqui. Couro, fibra... Porque fibra... Fibra... Couro... Pitina tinha na águia, cara. Não, no piteiro. Vou descer lá embaixo, lá. Vamos lá. Vamos logo lá, senão... Está ligado. Daqui a pouco o neguinho vai e mata a águia lá. Quando eu digo assim, é os bichos, né, galera? Que vocês estão... Vou ver aqui. Piteiro de piteiro. Piteiro. Pitina. E couro. Boa! Já temos a nossa... Vamos lá, vamos rápido. Cadê, cara? Onde é que... Ah, está aqui embaixo. Aqui embaixo. E aqui embaixo da gente já tem a... Está lá, está lá. Olha os besorros. Aqueles... Zangão. Estava que estava vindo babando atrás. Vamos ver. Cara, 27% galera. 27% ainda, mano. Vou dar mais um... Um tapinha nela aqui. Vai subir zero levels, cara. Só para vocês terem noção. E a vida dela é muito, cara. Porque eu estou arrancando 800 em cada mordida. Não chega nem mexer na vida, olha lá. Dá uma olhada para vocês verem. Isso aí é bom para a gente. Que é esse bicho aqui que a gente vai estar usando para domesticar os bichos. Está ligado? Ah, metade. Assim é fácil. Então é assim, galera. O que eu quero mostrar para vocês na série e no PC? Coisa diferente do Xbox. Do PS4. Olha, o bicho aqui ainda está desmaiado aqui, não está? Olha lá, está desmaiado ainda. O meu medo é eu cair aqui, cara. O meu medo é eu cair aqui, velho. Eu não vou nem arriscar, cara. Se eu cair aqui... Espera aí, deixa eu colocar. Pronto, coloquei para me seguir. Se caso eu caia ele... Deixa eu ver o que ele come. Será que é carne? Deixa eu pegar aqui carne. Se não for carne... Se não for carne, eu não sei o que é, galera. Porque esse bicho aqui eu não... Não é carne. É carne! Caraca, já? Já? Que porra é essa, velho? E o que você faz, cara? Olha só, velho. Eu vou levar o piteiro lá, cara. E vou levar esse bicho para casa, velho. Vou levar. Domei, cara? É meu? Chega aí, cara. Domamos um. Como é que chama ele, cara? É não sei o que, Rex? O que ele faz? Não faz nada, cara. É um bicho grande. Não faz bosta nenhuma. O piteiro meu é tão rápido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar todos. Siga-me todos. Parar todos. Está seguindo eu, cara. Olha só que bicho feio, cara. Acho que eu vou tirar uma thumb com ele, cara. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Olha só. O bicho mais feio que eu já vi. Vamos voltar lá para a nossa águia. Level 72. Dragon Rex. Um dos bichos mais estranhos aí que eu já vi. Mas fazer o quê, né? Vamos descer lá embaixo logo lá. Senão a gente vai perder a nossa águia de torpor, cara. No caso, é de Poison, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. É o seguinte. Eu não sei. Vocês vão querer... Com certeza vocês vão querer ver a águia levantando, cara. Com certeza vocês vão querer ver. Eu vou dar um corte no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera. Voltei aqui. Vocês podem ver. Conseguimos domar a nossa águia, velho. E eu quero só ver o seguinte. Vamos ver. Não, não, não. Para aí, águia. Pode parar. Pode parar. Pousa aí em qualquer lugar. Cadê a sela? Pousa! Você é louca, velho? Vamos lá. Bom, agora eu vou ter que... Subir o Sigami 1. Vou fazer o piteiro me seguir. Pronto. Segue eu, tio. Vamos. Segue nós aqui. Cara, a velocidade dessa águia é horrível. Dá uma olhada nisso. Piteiro dá duas, três voltas e fala assim... Vai, vai mais rápido, cara. Mas com certeza a águia vai ser bem melhor, galera, do que o piteiro. Porque pelo menos ela já é de Poison, tá? Então se eu subir o level dela... Olha lá, Elemental Poison. Aí eu vou conseguir fazer muitas coisas, mano. Essa árvore eu não vou tirar, não adianta. Não adianta. Vocês podem reclamar. Fica aí, piteiro. Deixa eu ver o que dá pra mim subir. Nossa, olha a vida dela, cara. Deixa eu ver o dano. O dano é pouco, cara. Olha a velocidade, cara. Eu coloquei... Deu 101%, velho. Que bosta, mano. Que bosta. Nossa, chega até a pular de alegria. Cara, o negócio é eu upar essa águia, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo upando ela, nós dando um rolezinho pelo mapa. Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.